É isso aí meus parceiros, o canal agora com a parceria com a Global Cards, então se você estiver procurando aí Game Pass Ultimate, tá procurando Xbox Live Gold ou tá procurando jogos, pode parar de procurar que você já achou meus parceiros. Primeiro link na descrição, só clicar lá que é nóis meus maninhos, tamo junto, forte abraço, só vamos. É isso aí rapaziada, mais um vídeo aqui pra nós aqui e no vídeo de hoje nós vamos fazer esse desafio aí meus parceiros Costa Rucosa, tá? Nós vamos fazer esse desafio e também vou ensinar vocês como que vocês fazem esse desafio aqui ó, vença 3 rivais em eventos de rivais de classe A. Então nesse vídeo vai ser eu ensinando vocês como é que faz esse desafio e vamos fazer esse desafio aqui Costa Rucosa. Fechou o carro pra vocês fazerem meus parceiros, é exatamente esse carro aqui tá ó, é o Ariel Noma de 2016, a tunagem desse carro vai estar na descrição. Então é só você ir lá comprar esse carro caso você não tenha, pega a tunagem, coloca nele e bora pra pista meus parceiros, beleza? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui a distância que eu estou, tá? Estou exatamente nessa distância, então é só vocês irem e seguir aí os caminhos da terra meus mano. Então só bora, deixa eu dar uma reduzida aqui. Então vamos lá, não tem muito segredo meus parceirinhos, tá? Vocês podem seguir a pista normal aí sem problema nenhum, fechou meus mano? Não tem segredinho não meus parceiros. Vocês podem ir na paz aí, bem de boa. Aí ó, se liga. Feito rapaziada, bonito de se ver, não é mesmo? Vamos lá ver aqui na playlist se deu certo, tá? Costa Rucosa, suave e bright, meus parceiros. Agora como é que faz isso aqui, Guedes? Quero saber agora como é que faz esse vença 3 rivais. Meus parceiros, pra vencer esses 3 rivais é muito simples, tá? Vocês vão vir aqui em online, vocês vão vir em rivais, beleza? Aqui vocês vão em rivais de novo, tá? Vocês vão vir aqui até corrida de arrancada, fechou? Vocês vão pegar essa primeira opção aqui, tá? E aqui vocês vão pegar a classe A, beleza meus parceiros? Classe A. O que acontece? Eu já fiz, como vocês podem ver ali, então o meu tempo já está ali do lado. Que é 19 segundos, 19.186. O que acontece? O carro que eu fiz, meu, já vou mostrar pra vocês qual que é o carro. Então, o meu tempo com aquele carro foi esse aí, de 19 segundos. Eu aconselho vocês a pegar um tempo acima de 20 segundos, tá meus mano? Tempo acima de 20, 21 segundos é muito de boa pra vocês fazerem, tá? E um detalhe, vocês não precisam fazer 3 vezes. Vocês não precisam vencer 3 rivais. Você vencendo um primeiro, já era, ele já contabiliza, beleza? Então, escolhe aqui um tempo de 20 segundos, tá? Escolhe um tempozinho de 20 segundos ou um pouquinho acima desse tempo que eu tô aqui. E aí, vocês é só entrarem na pista, beleza meus parceiros? Vamos ver, acho que vai a mesma coisa, ó. 19 segundos, aí vocês colocam aí, escolhem aí, tá? O carro que eu fiz foi esse aqui, ó. Eu fiz com um caminhãozão aqui, beleza meus mano? Eu fiz com um caminhãozeiro aqui, aí bateu 19 segundos, ponto 186. Beleza pura? Então, não precisa fazer 3 vezes, tá? Faz uma vez, vence o tempo. E já era só vocês votarem lá, que vocês vão ver que vai estar feito. Beleza pura? Então, meus parceiros, é assim que vocês fazem o Rivais lá. Muito obrigado, fique com Deus, fique na paz. Só vamos é nóis. Tamo junto. Se precisar de Game Pass, Live, enfim, jogos. Primeiro link na descrição, dá essa força pra nós em nova parceria. Só bora.